Nossas redes sociais e magéticas, notadamente o Instagram 2010, nos concederam grande poder ao nos aleijarem. Graças a sua capacidade gráfica e sonora, começamos a acreditar de maneira torpe que as pessoas são de fato ícone. Tal falta de estimulação de outros sentidos, tais como o olfato e tato, nos faz ter a noção de que não estamos destruindo ou adorando pessoas de fato. Mas estamos! As recentes mortes de Jéssica Vitória Canedo, 2001-2023, PC Siqueira, 1986-2023, são comprovações disso. Muito de nossa personalidade é definida como somos vistas. Creio que o existencialismo de 1950 é que defendia a liberdade de escolha como essência do indivíduo. Porém, ele mesmo alertava que tal condição era também efeito das influências de nosso mundo circundante. Num mundo digital como o do Instagram, somos influenciados e influenciamos dezenas de milhares de pessoas diferentes. Sombreonauta apresenta Salomé 4.0, a modelo e o fotógrafo, filme 2020, Angústia Digital. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Dezenas de milhares sim, contas pequenas como a do Sombreonauta, mesmo podem estar sendo faladas e discutidas por mais gente que os seguidores em si mesmo. E esse mundo de exposição pornográfica do nosso digital tem se mostrado cada vez mais brutal. Nesse tipo de mundo é que entendemos por que super-heróis usam máscaras e identidades secretas. Porque é muito difícil nos relacionarmos frequentemente com um pouco mais de algumas centenas de pessoas. Sendo que até fim do século XX se achava que no máximo conseguiríamos com cerca de 150, mas isso tem suas controvérsias. Sendo assim, apesar de vivermos em multidões, temos poucos contatos com os quais temos realmente algumas afinidades e menos ainda intimidade. Ser reconhecido não quer dizer ser conhecido de fato. Essa é uma das melhores sacadas desse filme, seu limitado elenco. Temos em verdade quatro personagens, dois homens e duas mulheres, sendo que dois nem tem nome de fato e mais figurantes, além de dois louvadeuses. Nesse sentido percebemos uma coisa muito simples. As pessoas em nossas redes sociais são tão familiares a nós quanto as multidões com quem contamos diariamente. Às vezes por décadas em nossos transportes públicos, hospitais, escolas, universidades, locais de trabalho e outros espaços públicos. Porém, elas ainda são mais reais do que nossos milhares de seguidores. Nem sei se seguidores é o termo certo. Penso que público pagante ainda é a melhor definição. Pois as redes sociais são mais palcos do que tempo. Ou talvez sejam altares de sacrifício. Siga para a parte 3. Dois perdidos numa tela suja. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.